Gente, um adolescente foi apreendido e outros dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas no bairro São Pedro, aqui em Juízo de Fora, viu? Segundo a Polícia Civil, durante a operação, você tá vendo as imagens já aí dessa movimentação, né? Olha só, gente, você tá vendo já as imagens ali desta ação da polícia, revirando tudo ali, você tá vendo um lugar cheio de muito bagunçado, a polícia aproveitando ali pra poder vasculhar esse lugar pra encontrar as drogas, você tá vendo ali, encontraram, né, algumas buchinhas ali, algumas pedrinhas dentro de uma sacola, tava cheio de coisa misturada, parece dentro de uma gaveta, né? Você tá vendo ali a ação da polícia que nessa operação conseguiu encontrar essas drogas, infelizmente o adolescente foi preso nessa ação. Gente, segundo a Polícia Civil, durante essa operação foram apreendidas 126 pedras de crack, você tá vendo algumas das drogas aí na mão do policial que cumpre, né, com esse mandado aí. Além do crack, tinha 5 papelotes e um pino de cocaína, também um tablet e uma bucha de maconha, você tá vendo aí, tá até uma etiqueta ali, o que tem nessa etiqueta verde ali que você tá ali? Quando eu voltar, deixa eu ler o que que tá nessa etiqueta. Olha, gente, a etiqueta. Eles tão brincando com o negócio sério demais, esse povo, tão vendendo droga e fazendo até piada com humor, como se tivesse graça. Essa droga aí é a braba, você tá vendo ali um bonequinho, um personagem de desenho infantil, que é o Tasmania, né, e droga 6G. Põe reparo ali de novo, repara só quando voltar ali a imagem da etiqueta da droga, você vai ver, gente, olha só, né, droga 6G, a braba 6G, mas deu ruim pra esse povo, tá falando das drogas, tinha dinheiro também, viu, 95 reais foram apreendidos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o Rafael Gomes, o esquema de venda de drogas tinha até divisão de tarefa, viu? Vamos ver. O esquema era tão bem montado que havia uma estrutura hierárquica bem definida, divisão de tarefas, locais onde as drogas eram armazenadas e, pasmem, adesivos que estampavam os invólucros onde as drogas eram comercializadas, caracterizando aí essa organização criminosa. Depois de todas essas informações preliminares, na data de hoje, deflagramos a operação policial que resultou nessa grande apreensão de drogas em um local conhecida como Beira, né, situada na região de São Pedro. Tal local já vinha sendo alvo de várias denúncias, um local onde estava, esse comércio ilegal de drogas estava trazendo insegurança aos cidadãos de bem ali no local. Então, deflagramos a operação policial, realizamos a prisão de dois maiores e a apreensão de um adolescente infrator. Então, é mais uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais, da Delegacia de Narcóticos de Juiz Fora, dentre diversas outras, que virão promovendo aí a paz social, bem como a ordem pública. Eita, olha a braba aí! Quero ver quem era responsável pela comunicação nessa divisão das tarefas ali. O pessoal da limpeza também passou longe, você viu que estava uma bagunça danada nessa boca que foi quebrada pela polícia.